Querendo ou não, já acabou o treino agora, fica um pouco nervoso, tem algumas possibilidades de ser campeão, então não depende só do meu resultado, depende do resultado do Roberto também. Então acredito que esse final de semana eu estou muito melhor do final de semana retrasado, que foram duas decisões, era o final do Brasileiro Motocross junto com a Arena Cross. Tive bons resultados na Arena Cross, mas o Roberto fez um bom trabalho e conseguiu um bom resultado também. Então a pressão agora acho que deu uma diminuída, estou mais solto, conseguindo andar mais tranquilo. Acredito que hoje eu vou andar muito melhor e com certeza a pressão em cima dele vai fazer a diferença. Se ele conseguir fazer um bom resultado, melhor para ele, mas se ele não conseguir, com certeza eu vou estar ali para conferir e tentar sair com o título.